Olá pessoal, vou ter que mais uma resenha pra vocês e hoje é pra falar de um produto que é o produto da minha vida. E eu não tô sendo exagerada quando eu tô falando isso, porque eu não tinha tido tempo ou não tinha tido coragem, sei lá, de testar, pôr ele à prova mesmo, mas eu tive essa oportunidade, mesmo que indiretamente. E por isso que eu vim hoje trazer essa resenha pra vocês, porque foi uma grande vitória pra mim, porque o produto foi caro. Então, vamos a essa resenha. BB Blur da Eiffa Claire. Eu recebi uma amostrinha de quando eu assinava na Glowbox e demorei muito tempo para testá-la. E quando eu falo que eu demorei muito tempo para testá-la, é porque eu demorei muito tempo para testá-la. Aí um dia meu BB Cream acabou e eu testei ele. Ele ficou um tonzinho um pouco mais rosado na minha pele, mas nada que eu não pude corrigir com pó. Mas, gente, ele é maravilhoso. Ele corrige todas as imperfeições da pele e dá aquele efeito de pele lisinha, pele de neném. Então, me ganhou aí. Porque teve uns vídeos que eu gravei com ele, aliás, a maioria dos vídeos eu gravo com ele. E ele é realmente muito bom, porque ele disfarça muito bem as imperfeições da pele e cobre muito bem as olheiras. Hoje, no caso, eu deveria estar usando ele, mas eu não estou. Fazer o quê? Acontece, né, gente? Esse produto aqui eu comprei numa farmácia daqui de São Carlos e paguei 120 reais. E ele tem essa embalagem aqui. Pra você ter uma ideia, eu comprei ele faz um mês e ainda não usei, porque eu estou usando aquela amostra ali. Por ele ser um BB Blur, ele tem uma textura mousse e que espalha muito bem. Ou seja, de repente você põe uma cobrinha assim, ó, aqui assim, consegue espalhar no rosto inteiro. E isso é muito bom. A minha amostrinha estava, eu estou periguita de pegar, mas é desse tamanho. É uma bisnaguinha bem fininha assim. Desse tamanho. Ele é bom. Ele espalha bem. A sua textura, como eu falei, ela é de mousse. E ele, por ser um BB Blur, ele dá aquele efeito blur. E agora eu estou supondo, porque eu acho que ele também tem pra e-mir na sua composição. É tipo aquele Blur mágico da L'Oreal, sabe? Ele lembra muito a textura dele. Lembra muito. Só que ele tem uma corzinha. Então, ele tem uma cobertura muito leve. É um produto assim, pra você usar mais no dia a dia. Não dá pra usar como base. A menos que a sua pele seja excelente. E não precise de base, nem nada. E se você só quer dar um tapinho assim, pra corrigir uma imperfeição ou outra. Ele é pra isso. Ele é uma cobertura super leve. Só que, no meu caso, eu não uso muita maquiagem. E eu acho ele perfeito por causa disso. A cobertura é leve e ele não pesa. Ele também não me dá alergia. E isso é um bom ponto que eu deveria secar em todos os produtos. Porque, dependendo do produto que eu passo, a minha pele, ela fica pipocada de espinha logo depois que eu tiro. E isso é horrível. Porque dói. Porque as espinhas são internas. Então, gente. É um ponto, assim, amor. E agora eu vou falar porque que eu coloquei esse produto à prova. Seguinte. Você que acompanha o canal viu um vídeo de 8 anos do blog, provavelmente. Nesse dia que a gente foi gravar, a gente saiu só no verão, a uma da tarde, pra gravar. E, tipo, num lugar que não tinha sombra. Eu estava suando horrores. E, assim, suava de escorrer aqui, assim. Eu fiquei com medo, até falei pro Tico naquele dia, que a minha maquiagem ia sair toda. Por mais, assim, que eu use maquiagem leve. Porque, pra vídeo, você tem que dar uma maquiada. Porque fica muito diferente quando você não usa. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu não usei nenhuma maquiagem e eu ficava me achando com cara de doente. Então, a partir de então, eu comecei a usar maquiagem. E naquele dia, eu soei muito. Mas muito mesmo. E eu tinha passado o protetor solar que eu estava testando. E esse produto aqui. Gente, depois do final da gravação, isso lá pras 4 da tarde, eu olhei. Tinha saído um pouquinho aqui, assim, sabe? Nessa região de... Todo mundo fala que sai mais fácil. E aqui, assim, porque aqui o meu é meio em fundo e ele tem bastante linhas. Mas, de resto, tava intacto. Levando em consideração que eu suei muito. Aí, eu fiquei pensando, pode ter sido por causa dele ou pode ter sido também porque eu usei um protetor. Que eu vou fazer resenha aqui no canal ainda. Que juntou os dois e a ação ficou mais forte. Não sei. A partir de então, eu soube que esse produto era o meu produto do coração e que eu podia investir sem medo porque ele não ia me deixar na mão. Ele deixa a pele uniforme, ele corrige a imperfeição, ele é anti oleosidade e... E ele tira o brilho da pele. Então, se você, minha amiga, que tem pele oleosa, se tá vendo esse vídeo, saiba que esse produto aqui eu recomendo muito. Ele é maravilhoso. Ele é um pouco caro. Mas, como eu falei em todos os vídeos, quando eu recomendo um produto caro, eu testo até, assim, a morte do produto. Pra falar pra vocês. Então, vale muito a pena. Eu gosto de produto que tem um bom custo-benefício. Tipo, que eu vou usar por um tempo ainda e não vou gastar essa grana, sei lá, mês que vem de novo, sabe? Porque eu sei da nossa realidade e sei que ela não dá pra ficar gastando em produtos caros que não tem um bom custo-benefício. Então, é por isso que eu tô trazendo esse produto aqui. Porque se você tem pele oleosa e você quer um produto que não é tão pesado, que tem uma cobertura leve e que só corrige a imperfeição da pele, ele é perfeito. Tá bom? E é isso. Essa é a minha opinião pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê aquele joinha pra gente. Siga a gente em todas as redes sociais e se inscreva aqui no canal. E ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Então é isso. Um beijo e até mais. E ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades.